É isso mesmo, bandidos armados praticaram mais um assalto no posto de combustíveis Pupim, que fica localizado na avenida Morangueira, na saída para Astorga. Nessas imagens cedidas pela direção do posto de gasolina, os dois homens chegam em uma moto Titã vermelha sem placa, o garupa desce da motocicleta, estuda o local e depois age na loja de conveniência. Trajando calça jeans, de blusa azul, capacete preto e de óculos e também armado com revólver, ele rende a funcionária do caixa e em questão de segundos, leva o valor de 600 reais em dinheiro e um maço de cigarro. Repare na imagem que o piloto fica acelerando a moto para que o motor não afogue. Na sequência, os dois bandidos fogem do local sem deixar pista. De costas, o funcionário ainda assustado fala sobre a ação dos marginais. Pediu as carteiras dos clientes e soltaram tudo o caixa. O rapaz que entrou na loja de conveniência aqui, ele estava agressivo ou ele estava calmo? Ah, ele estava xingando muito, mas deu para ver que ele estava meio desesperado. Ele pediu cigarro e estava meio tremulo. Bem agitado, é isso? Bem agitado. Acho que estava precisando de droga, com certeza. Pediu cigarro, o look strike para ela e ela teve que dar todo o cigarro. Folgado ainda, de marca famosa ainda. Folgado ainda. Dr. Nilson, as imagens já estão aqui na Polícia Civil de Maringá. Qualquer informação que leve à prisão desses dois elementos, o senhor agradece, né? Esse posto foi assaltado em pleno dia. Esses dois indivíduos que ocupavam motocicleta, cor vermelha, foram filmados, sem dúvida nenhuma. É um fato que já está em investigação. Nossas equipes se fizeram presente no local. E é mais um fato que a Polícia Civil está trabalhando, buscando não só a identificação, como também recuperar, se possível, esse valor que pertence à vítima. Transcrição e Legendas Pedro Negri